Olá pessoal, então hoje eu vou apresentar pra vocês esse joguinho aqui, Archa Gejão Eu não sei falar, eu falo brasileiro, eu sinto muito o pessoal É feito pelo Gabe, um aluno do curso, um amigo meu, o cara faz jogos incríveis mesmo Ele tá há dois anos trabalhando nesse jogo, o resultado é sensacional O link do jogo tá aqui embaixo, compre o jogo, joguem ele, pessoal Dêem o feedback, avaliem o jogo, isso ajuda demais na Steam, pode demais mesmo, pessoal E pra esse vídeo, o que eu tentei fazer é uma speedrun do jogo Então eu tentei mostrar que eu sou muito bom nesse jogo, que eu tenho habilidades Eu sou um chá de gamer, mas infelizmente eu não sou, eu sou muito ruim E vocês vão ver aqui que parece que eu jogo bem, porque eu faço uns negócios bacanas, sabe? Tipo, eu faço movimentações legais e tudo mais E eu não vou comentar tanto com detalhes agora, porque eu vou explicar uma coisa pra vocês Mas aqui é a parte mais incrível mesmo, sabe? Olha que beleza isso, isso daqui eu cortei uma boa parte do que devia passar no level Porque eu levo, você tem que passar pro outro lado pra você experimentar como é que pula A parte ruim é que a gente tá em um minuto agora de vídeo Pra fazer isso eu levei mais de meia hora mesmo, pessoal, eu errei muito, muito, muito Se eu fosse fazer um vídeo só das vezes que eu morri, o vídeo ia ser mais longo do que tá sendo aqui Pra complementar, eu não só morri várias vezes e testei várias vezes Eu também fiz splice na minha speedrun, porque eu sou ruim, quem é ruim tem que roubar Splice no minha speedrun, pessoal, é quando você só pega as partes que você foi bem Corta na edição do vídeo e finge que você fez de uma vez só Eu não fingi, eu tô falando aqui que eu fiz errado, mas vocês conseguem ver uns cortes aqui Tem uns momentos que os cortes são muito descarados e mal feitos Tem outras vezes que não tá tão mal feito assim não, mas ainda são descarados, né? Mas faz parte, o jogo é muito legal, ele é tipo uma plataforma de reflexo, de precisão Então, às vezes ele exige muito de você Aqui no comecinho ele só tá explicando as mecânicas pra você Então não é nenhum fim do mundo Eu vi, eu acho que essa é a parte mais legal A primeira vez que eu vi esse jogo Foi quando a gente tava trabalhando pro Game Maker Num stand, eu esqueci o nome do evento E aí a galera tava jogando, e aí você vê gente de todo tipo jogando E aí tem gente que, eu não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo que é um cara de como que é Jogo X pra quem é um non-gamer, alguém que não joga E aí tem muita coisa que a gente assume que é, tipo, óbvio E pra quem não joga não é tão óbvio assim Então, tipo, sempre andar pra direita no jogo de plataforma, às vezes, não é óbvio pras pessoas Ou que você precisa pular, ou que você pode pular por algum obstáculo, sabe? Porque a gente passa aquele, porque a gente pula através de alguma coisa Então é óbvio pra todo mundo E a gente viu cada coisa bizarra Óbvio, você faz seu jogo pra um público-alvo, né? Aqui vocês notam que eu já tô cometendo erros Porque, né? Porque essa chave, infelizmente, me impediu de fazer splice em outros momentos Então eu tive que começar a jogar normal E aí você vê que eu sou ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo No YouTube tem um vídeo de uma speedrun desse level, desse primeiro level A pessoa fez o primeiro level em 5 minutos e uns quebrados Quase 6 minutos Se eu roubar, talvez eu faça em menos tempo Talvez Não é porque a outra pessoa é muito boa, a outra pessoa é boa Mas é porque eu sou muito ruim Muito ruim mesmo, mas, né? Faz parte A arte do jogo é linda Tipo, que jogo bonito Tipo, muito, muito, muito linda a arte mesmo Todo jogo é feito com muito carinho Se você tá começando Eu te aconselho Principalmente jogo Eu te aconselho, pessoal Adquirir esse tipo de jogo pra estudar Não necessariamente esse daqui Mas esse daqui é um jogo útil Porque você vai ver que tudo que é feito Ele trabalha no polimento do jogo Então, tipo, o personagem pulou Ele faz esse wiggle dele Ou Você passou por alguma planta A planta se mexe Você cai no chão Ele faz as partículas Notaram outro splice? Aí eu fiz um monte de splice, pessoal Sério, eu sou muito ruim nesse jogo Mas tem vários efeitinhos Que são feitos no jogo E isso É um detalhe Mas é um detalhe Que melhora bastante A experiência do usuário E aí, quando a gente tá começando Às vezes a gente não tem as manhas De fazer esse tipo de coisa Então, sério, pessoal Adquire esses jogos Preste atenção nesse jogo Não como um jogador Mas como um desenvolvedor Dá uma olhada O que o desenvolvedor fez Pensa por que ele fez aquilo Como que você sente Porque tem umas coisas Muito bacanas mesmo E o Gabe Ele manda muito bem Isso mesmo Sério O level design Foi feito pelo Hugo O Hugo é um cara Sensacional Tipo Inacreditável Ele faz levels Com uma dedicação Incrível E... Sério, galera Se você tá com alguma dúvida Algum problema Pergunta pro Hugo O cara é tipo É uma mãe Eu sou muito ruim Nesse jogo Meu Deus Enfim O cara é uma mãe mesmo Porque você pede ajuda Ele não só te ajuda Como depois ele chega em você Com um PowerPoint Ou um Excel Ou um Word Explicando tudo que ele mostrou Com exemplos Com vídeos Com tudo Sério, pessoal Ele tem uma dedicação Pra tudo que ele faz Que eu fico surpreso Sério É bacana mesmo E ele faz umas coisas Muito legais Sabe? Ele é muito dedicado E é muito inteligente também Então enchem o saco dele E tirem proveito Da bondade dele Pessoal Porque é assim que funciona Brincadeira, pessoal Tirem proveito Agradeçam ele Parabenizem ele também Parabéns pelo jogo Porque ficou muito da hora Os levels são muito legais Essa parte aqui O jogo já começa A ficar mais difícil Talvez porque eu sou ruim Talvez Mas prefiro culpar A dificuldade do jogo E aí ele exige um pouco mais De reflexos E habilidade dos jogadores Coisa que me falta Verdade E aqui vem a primeira reclamação Do jogo Eu queria poder passar Isso aqui com dash Infelizmente não dá E aí eu morro Por culpa do jogo Não é por culpa minha Mas enfim É muito divertido o jogo As mecânicas são muito claras Ele explica como funciona Aqui você começa a ter Umas plataformas Que te empurram E você trabalha um pouco Com Impulso E eu morro Porque né Habilidade E é muito gostoso Jogar o jogo mesmo Sabe Tipo é um game Muito bom Tem um monte de easter egg E eu acho que essa Graça de jogo indie Não que jogo A Não tenha de estúdios Esses negócios Eles tem Mas Eles não fazem parte Do escopo do jogo Porque geralmente É uma coisa Alguém que faz Que tipo a pessoa Tá empolgada com o jogo Ela tem carinho Ela quer fazer uma coisa Legal Divertida Pra quem dá uma olhada a mais E geralmente o jogo A É bem sem alma É raro a gente ver um jogo A que tem um pouco mais De algo diferente E aí aqui eu achei Algumas coisas legais Quando eu tava jogando Só pra me divertir Sem ser pra fazer speedrun Claramente eu Eu falhei né Mas tem uns negócios Muito bacanas mesmo E as dicas Estão pelo level Então as vezes Você vê uma coisa Brilhando diferente Você fala Mano o que acontece Se eu vier aqui Dá uma olhada E aí quando você vai lá Dá uma olhada Aparece um monte de coisa E aí aparece tipo Mais levels E aparece Eu sou muito ruim Meu Deus Enfim Olha isso Eu passando vergonha Cara Ai Deus do céu Enfim E aí aparecem Uns negócios escondidos Sério Aparece muita coisa Muita coisa Muito bacana mesmo Até dei um buquê de flores Pra uma senhorinha Que eu achei muito fofo Enfim Voltando Adquiram o jogo Pessoal Não comentem o quão ruim eu sou Aliás Comentem né Se alguém conseguir fazer melhor Grave e me mostre Mas não me humilhe Tá bom Mas tentem bater o recorde Speedrun desse level Vamos ver onde vocês vão Meu Deus Foram dois anos dele trabalhando Dá muito trabalho E fazer jogo é isso Pessoal Você se dedica dois anos Em uma coisa E você não sabe Se vai dar certo Então eu acho que A gente como Gente que trabalha nessa área Ou quer viver nessa área Sempre é bom tentar dar Suporte e apoio Pra os nossos Colegas desenvolvedores Independentes Porque A gente precisa Pessoal Muito mesmo Ainda mais Eu não sei se vocês acompanharam Mas lançou Hades Agora há pouco Teve jogo Hades é um jogo independente Mas é tipo Um jogo independente Ultra mega E incrivelmente gigante Que todo mundo estava esperando Pra ver Eu joguei até umas horas Ele também E teve outros jogos pequenos Que ou lançaram Tipo uma semana antes E aí as vendas Pincaram Ou simplesmente Falou Mano Eu não vou lançar Meu jogo agora Porque sabe Tipo Não dá pra concorrer Com os caras Eu entendo Que as pessoas Vão jogar ele Normal Essa parte aqui Eu achei muito legal Porque ele é um level vertical E geralmente Os nossos levels Em jogos de plataforma Geralmente são mais horizontais E levels verticals Eu acho sempre muito divertidos E óbvio Eu roubei Pessoal Eu devo terminar os ritmos Pra esse negócio aí Eu cortei Só mostrar a parte Que eu fui bem E aí encerro O primeiro mundo Não sei quantos mundos tem Depois eu vou jogar mais Pra zerar o jogo Mas é um jogo Muito bacana Muito bacana mesmo Adquiram ele É a segunda vez Que eu estou gravando o vídeo Porque a primeira vez O meu microfone Não estava gravando nada Então eu estou falando Um monte de coisa Nada a ver Me perdoem pessoal Parabéns ao Guib Ao Luga Todo mundo trabalhando Nesse jogo O jogo é realmente Muito, muito legal mesmo E é isso aí pessoal No futuro são vocês Lançando seus jogos também Até mais